Carolina vai, Carolina vem Carolina vai, Carolina vem Da fonte na cidade para ver seu bem O que encontrou foi somente a Deus O seu amor o suplevou O seu amor o suplevou O seu amor o suplevou O sol que um dia queimou o seu lugar Vai secar a água mansa que brotou do seu olhar Então adeus que agora encontrou Vai sumir de pau de arara no véu que Deus me deu Então adeus que agora encontrou Vai sumir de pau de arara no véu que Deus me deu Carolina foi, Carolina vem Carolina foi, Carolina vem Da estrada lá na ponte para ver seu bem Carolina foi, Carolina vem Carolina foi, Carolina vem Da ponte na cidade para ver seu bem E o que encontrou foi somente a ter O seu amor o sul levou